Desde a formação dos povos já existe o conceito escravidão. Mas você sabia que os próprios escravos também praticavam a escravidão? E que a feijoada não foi invenção dos escravos. E quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela não tinha intenção de libertar os negros porque era uma pessoa boazinha. E o escravo mais famoso da história, o Zumbi dos Palmares, era na verdade um ditador cruel. Você vai ver agora na Fatos Desconhecidos algumas verdades sobre os escravos que você talvez não sabia. O tráfico de escravos e a própria escravidão fazem parte da estrutura histórica do Brasil e do mundo. O direito que o ser humano tem sobre o outro é designado por escravo. Toda a formação do nosso povo tem o envolvimento dos escravos também. Mas não era em todas as sociedades que o escravo era visto como mercadoria. Na Idade Antiga, os escravos espartanos não podiam ser vendidos, trocados ou comprados, pois eles eram propriedades do Estado. Na Antiguidade, era comum que os povos conquistados em batalhas se tornassem escravos também. A ideia de se obter alguém trabalhando em situação de escravidão era acumular cada vez mais as riquezas dos nobres. Atualmente, apesar da escravidão ter sido abolida em quase todo o mundo, ela ainda continua existindo de forma legal no Sudão. E de forma ilegal em muitos países. Inclusive aqui no Brasil. 36 milhões de pessoas vivem em condições de escravidão em 167 países no mundo. O Brasil, apesar de ter melhorado no ranking, ainda tem 155 mil trabalhadores nessa situação. Se estudarmos a história politicamente correta do Brasil, especificamente a escravidão, a Princesa Isabel foi endeusada pela população afrodescendente. Nós aprendemos ao longo da história que ela foi responsável por salvar e libertar os negros. Mas acontece que a Lei Áurea não foi assinada porque ela era uma princesa boazinha, não. Agora o Brasil pode se orgulhar, pois todos os seus filhos, independentemente de cor, são livres. Na época, Portugal era aliado da Inglaterra, ou melhor dizendo, era controlado. E a grande inimiga era a Espanha. Portugal e Espanha acumulavam grandes riquezas nas colônias da América do Sul. Todo ouro, prata e diamante adquirido aqui, Portugal tinha que enviar para a Inglaterra. As minas de extração eram operadas por escravos negros. Foi quando a Inglaterra teve a brilhante ideia de libertar os escravos, para diminuir a fonte de renda dos espanhóis. Não vamos esquecer que o Brasil foi uma das últimas nações a abolir a escravidão. Indiferente do que diz essas histórias oficiais, a nossa princesa Isabel não era tão boazinha assim como parece. Há quem jure de pé junto que a feijoada foi inventada pelos escravos. Foi feita a partir das sobras de carne que os senhores feudais não comiam. Mas a verdade não é bem essa. Não se sabe exatamente qual país europeu desenvolveu o prato primeiro. Historiadores afirmam que a feijoada é francesa. Outros dizem que é portuguesa. Mas a receita era feita com feijão branco e uma mistura de legumes e carnes de todos os tipos. Na verdade, o rabo, orelha e pé de porco não eram considerados restos. Eram muito apreciados na Europa. Os senhores feudais não jogavam os restos da carne para os escravos, porque eles comiam tudo. O prato foi adaptado pelos escravos ao acrescentar feijão preto e por aprenderem a cozinhar comidas típicas portuguesas. E você provavelmente já ouviu falar do famoso Quilombo dos Palmares, comandado pelo cultuado Zumbi dos Palmares. O líder escravo ficou conhecido por formar o maior e mais temido quilombo da história, reunindo negros escravos que procuravam pela paz e liberdade. Os quilombos eram aldeias formadas e agrupadas por negros que fugiram de seus senhores feudais. Alguns eram pacíficos e com o objetivo de formar um lugar tranquilo para os escravos fugitivos. Mas alguns tinham objetivos mais agressivos, saqueando e atacando os donos de terra. A verdade é que o Zumbi assumiu os Palmares depois de matar Ganga Zumba, o líder do quilombo, que acredite se quiser, era tio dele. Ele se tornou então o rei do lugar. E os negros que chegavam até seu quilombo se depararam com uma realidade completamente diferente daquela que imaginavam. Zumbi dos Palmares era um líder cruel e não havia nada democrático em seu comportamento. Ele possuía seus próprios escravos e aqueles que contradiziam seus pensamentos eram punidos com crueldade. Se os escravos chegassem por conta própria nos quilombos, eram considerados escravos livres. Mas se tivessem sido sequestrados ou raptados, eram vendidos pelos próprios quilombos. Para a gente entender a participação dos negros na Guerra do Paraguai, vamos primeiro saber por que o Brasil entrou em guerra com esse país vizinho. A verdade é que o presidente do Paraguai, na época, era uma espécie de ditador excêntrico. E por algum motivo quis combater o Brasil, seu país vizinho, que desenvolvia mais que eles. Muitos dizem que a Guerra do Paraguai aconteceu porque a Inglaterra forçou o Brasil e a Argentina a entrar no país. Dizem também que 70% da população paraguaia morreu. Mas a verdade é que o Brasil não possuía exército algum e só entrou na guerra para se defender do ditador paraguaio. Então vamos a algumas verdades. 90% do exército brasileiro era composto de escravos. A população paraguaia morreu mais por causa de doenças durante o conflito do que nas próprias batalhas. E o Brasil não teve grandes derrotas, pois o custo de escravo era muito barato. Olha, e se alguém te perguntar sobre o genocídio ocorrido no Paraguai, não acredite em tudo. A verdade é que os escravos foram os únicos que lutaram na batalha e poucas pessoas morreram. Diferente do que contam nos livros de história. E se você acha que apenas os negros tiveram o papel de escravos na nossa história, então você está muito enganado. Brancos europeus também foram escravizados por africanos, acredite se quiser. Entre 1500 e 1800, os reinos árabes do norte da África capturaram de 1 milhão a 1 milhão e meio de escravos brancos. A maioria deles no litoral mediterrâneo da África. Muitas tribos possuíam reis poderosos. E da mesma forma que eles tinham seus escravos negros, também escravizavam os brancos conquistados. Algumas pessoas culpam os europeus pela escravidão, por enviar escravos em navios negreiros para as colônias. Mas muitos líderes africanos foram responsáveis por essa atitude. Alguns historiadores afirmam que metade dos negros enviados ao Brasil vieram por causa de líderes africanos. Na verdade, os portugueses aprenderam com os próprios africanos a comprar escravos. Diversos reis africanos aumentaram o seu império por causa do comércio de escravos. Trocar pessoas por armas era um negócio muito rentável para eles. Então não vamos esquecer que a escravidão é um verdadeiro crime contra a humanidade. A importância dos negros para nossa história e formação é muito grande. Então é isso pessoal, eu sou Breno Magalhães e contei aqui algumas curiosidades sobre a verdadeira história dos escravos. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ah, e principalmente deixar suas sugestões nos comentários para outras curiosidades e fatos desconhecidos que talvez você queira ver aqui. Um grande abraço para você e até a próxima!